Fala galera, hoje eu vou fazer o review dessa peça aqui na Aeropress, o Top Blend AX, onde eu falei diretamente com o criador e ele disse que a intenção é deixar de usar filtro e utilizar mais os óleos do café. E tem a possibilidade até de fazer um café com crema, então achei bem interessante aí poder testar, né, poder analisar como é essa bebida. Então eu vou fazer o método direto na Aeropress, uma moagem de média pra fina, onde a gente coloca primeiramente o filtro aqui na Aeropress, ele encaixa aqui por dentro e depois a gente coloca o porta-filtro. E nem precisa utilizar um filtro de papel. Vamos fazer 20 gramas de café pra 210. Então vamos lá, eu tô utilizando aqui o café Microlote, ele foi fermentado 72 horas aí da Fazenda Zancanaro, é um café que ele é produzido em Goiás. Vou colocar 20 gramas de café. Eu já coloquei a água ali pra aquecer a 92 graus. 20 gramas. 20 gramas. Primeiramente, jogar o pó bem fininho A água estava a 92 graus, vamos nivelar o pó Como eu vou colocar 210 ml de água, esse êmbolo tem a medida exata de 210 ml de água Vamos fazer 30 segundos de pré-infusão E eu vou terminar de colocar a água em até 1 minuto, tampar ela e começar a extração em 1 minuto e 20 e terminar em 1 minuto e 30 ou em 35 15 segundos empurrando o êmbolo para a gente ter mais intensidade dessa bebida Aqui eu vou colocar 60 ml de água Vamos esperar os 30 minutos de pré-infusão Deixar bem devagar E agora, tampar Vamos então começar a extração, a empurrar o êmbolo com 1 e 20 Só sai um fiozinho de água Aqui só tem um furinho A gente pode ver aqui que tem um pouco de crema Só que ela acaba um pouco rápido do que o de um expresso E vamos analisar essa bebida Como eu fiz praticamente 1 para 10 Ela é uma bebida mais intensa Vamos ver se ficou muito boa aqui Bastante encorpada E tem os óleos aqui do café Ficou muito doce, muito doce mesmo O que acontece? Vai passar os óleos do café E eu achei incrível Porque não passou tantos fainas Eu não senti muito na língua Passou uma quantidade muito mínima Quando tiver muitos fainas Você pode até diluir um pouco mais de água Para compensar essa dissolução Partículas do café em água Então galera, a proposta da criação do AX Condiz com a bebida Você consegue fazer uma crema Aí no primeiro momento Não vai ficar uma crema de expresso Eu fiquei até com medo de apertar demais Porque é de vidro É bem intenso É bem gostoso o sabor A malha é bem fina assim de metal Então acaba que passa poucos fainas E é uma bebida muito intensa Encorpada e doce Então vale a pena ir Essa proposta aí De uma bebida diferente De um filtro de metal Tem mais pressão Só que vai ter os óleos do café Então sensacional Vou deixar na descrição O Instagram deles Para falar com o Top Blend Que tem essa solução aí Para a Aeropress E vamos mostrar também A parte que você vai tirar o AX Então Tirar igual a gente tira normalmente Que sensacional Você pode ver que tem uma camada aqui Que tá bem os fines Aqui é o AX E o Bolo de Café Quando você for fazer a limpeza dele Você simplesmente vai passar uma água aqui É bem simples e prático de usar também Eu falei com o criador dela Perguntei se essa borrachinha aí Não ia desgastar, ressecar e sair Ele garantiu aí A troca Ou algum acidente aí Que acontecer Então É bem seguro aí É uma solução brasileira Então a gente aí Na quarentena Pode ficar sossegado Que vai ter aí Na sua casa Se acontecer Qualquer problema E é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Vale a pena experimentar Se você gosta De uma bebida Mais encorpada Sensacional Esse AX Se você é novo aqui no canal Se inscreva Compartilhe aí Com seus amigos Se você tem alguma dúvida Deixa aí nos comentários Que eu vou responder E até a próxima Tchau 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 Tchau